As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil, minha voz internecida já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também na beleza desse céu onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar nas prazes da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão entre selvas de rosão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil Na beleza desse céu onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar nas prazes da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão entre selvas de rosão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Cantar Brasil No céu, no mar, na terra Cantar Brasil No céu, no mar, na terra Cantar Brasil No céu, no mar, na terra No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Cantar Brasil No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Cantar Brasil Cantar Brasil